Alô meus queridos da vovó, vovó está aqui para postar uma receita para vocês, bolo com calda e vai canela. Então eu quero agradecer a todos que já faz mais de um ano que está junto com a vovó, curtindo a minha receita, aquele carinho que vocês passam para mim, eu não tenho nem palavras para agradecer e quero agradecer aqueles novos que estão chegando agora, estão passando imenso carinho também para mim, escrevendo, usando no meu canal, eu estou muito feliz, tanto com as pessoas que estão há muito tempo comigo, há mais de um ano, e os novos amigos agora. Então a todos eu quero desejar que Deus abençoe a cada um de nós, aquele abraço carinhoso da vovó, bora os ingredientes do nosso bolo com calda e canela. Então vamos colocar 200, até vai coco, uma pitada de sal, o coco e a calda é depois do bolo pronto. 250 gramas de açúcar, 3 colheres das de sopa de margarina ou manteiga, está tão frio aqui gente, está tudo, está tudo congelado. Deixa eu pegar outra colher aqui. Então né, eu quero agradecer imensamente né, está há um dia atrás, dois dias atrás né, eu estou tendo novos amigos, são milhões e milhões de amigos né, então eu agradeço a todos sem exceção pelo carinho que tem para comigo, que Deus possa abençoar em dobro para cada um de vocês. Então eu vou bater um pouquinho aqui o açúcar com a margarina. Então a vovó voltou, já bati a margarina com o açúcar, então são quatro ovos, as gemas batidas em claras, eu já coloquei o sal né, já coloquei as gemas, o açúcar, agora vou bater mais um pouco as gemas, eu não quero que o vídeo fique muito longo não, tá bom? Obrigada a todos e a todas pelo carinho com a vovó, aqui ó, estou muito feliz, tem amigas e amigos né, há um dia, dois dias atrás, conheceram meu canal. Quero agradecer a todos, imensamente pelo carinho de vocês. Então o bolo chama bolo com calda e vai canela. Olha ó, aqui tá a pitada de sal, 250 gramas de açúcar e 3 colheres de margarina, que hoje eu tava sem a manteiga, mas posso substituir pela manteiga, fica até melhor, e as quatro gemas. Agora eu vou colocar 200 ml de leite de coco, eu quero dar uma dica pra vocês, pra quem não sabe, se nesse tempo do frio, você for pegar o leite de coco e ele tiver, não quiser sair do vidro, é só colocar ele em banho-maria. Coloca em banho-maria, olha que beleza que ele fica, ó. Então vamos colocar o leite de coco, 200 ml. E vai 800 gramas de farinha de trigo, duas colheres bem cheiras de sopa de pó royal, e eu reservei um pouco de leite aqui, uns 100 ml de leite, se precisar eu vou colocar, tá bom? Então eu vou bater um pouco, daqui a pouco eu volto. Amigos e amigas, a avó voltou depois de bater, ó. Eu bati até fazer bolha, o açúcar com as gemas. Agora eu vou colocar a farinha, 800 gramas de farinha de trigo, vai ficar um bolo bem grande. E pra fazer a calda, vocês vão colocar 150 ml de água, eu já coloco a água quente, pra ferver mais rapidinho. Hoje eu deixei dar uma caramelada, um pouquinho só, né, pra ficar assim, pra não ficar muito escura, ó. Porque vai no bolo. E vocês colocam o... Colocam 150 gramas de açúcar com 150 gramas de água. Agora eu vou colocar 150 ml de leite de vaca, leite normal, né, vou bater. Vai ficar uma delícia esse bolo. Bolo com calda, vai canela. Forno já tá ligado, tá uns 20 minutos. Forno ligado, 180 graus. Vou colocar, olha, tudo manual. Muitos falam assim, vovó, pode bater na batedeira? Claro que pode bater na batedeira. Até essa massa que eu tô fazendo, pode bater na batedeira. Só que eu faço tudo manual. Aqueles que são novos agora, que conheceram o meu canal agora, Então eu estou falando pra todos. Olha que beleza, ficou a clara que a vovó bateu. Ó, ficou parecendo suspiro, ó. Então eu vou colocar as claras. Então já foi, 150 gramas de açúcar. 3 colheres, 3 colheres de sopa de margarina, 4 gemas, 800 gramas de farinha de trigo. E 200 ml de leite de coco. E 150 ml de leite. Se precisar, vou colocar mais um pouquinho de leite. Ok? Olha como que a massa tá ficando bonita, ó. Voltei. Olha que beleza, ficou a massa. Agora, vocês sabem que por último, a gente coloca o pó royal. Então vamos lá colocar as duas colheres de sopa de pó royal. Mexer, né? Misturar toda a massa. É, mas esse bolo vai ficar uma delícia. Vocês vão ver, vocês vão gostar de mais essa receita da vovó. Muito obrigada a todos. Que todos tenham um bom final de semana. Eu sei que todos vão curtir mais essa receita da vovó. Eu estou super feliz. Tem muita gente nova no meu canal, que conhecer agora o meu canal no YouTube. Visualizando, inscrevendo. Ah, vovó, sou mais uma inscrita no seu canal. Então, gente, eu fico super feliz. Porque eu já tenho seguidores no Brasil inteiro, né? Fora do Brasil. Então, eu fico super feliz por tudo isso. Olha, forma untada. Vou assar nessa forma aqui, porque o bolo vai ficar grande. Então, vamos colocar o bolo para assar. Aí, depois que ele assado, que a gente vai colocar a calda, o coco e a canela. Tá bom? Ficou uma massa homogênea. O forno tá ligado. Igual eu falo para vocês, né? Tá ligado a 180 graus. Aí, teve uma amiga minha que falou assim, vovó, mas como que de 180 volta para 160? O meu fogão, a gás, é muito antigo. Então, ele tem 160, 170, 180. Agora tá ligado a 180. Tá bom? Então, por isso que eu falo, que quando, igual eu assei aquele bolo campineiro, ele precisa voltar para 160, porque senão ele queima e não assa. Então, o meu forno é assim, entendeu? Eu não posso assar em forno. Os mais novos que estão no meu canal, eu não posso assar em forno elétrico. Sou proibida de assar em forno elétrico. Tá bom? Então, esse bolo deve ficar no forno por volta de uns 25 minutos. Espero que ele fique muito gostoso. E vocês vão amar mais essa receita da vovó. Ok? Então, bora pôr ele passar? Então, bora pôr ele passar? Então, bora pôr ele passar? Então, bora pôr ele passar?